Vamos agora à rua? Vamos! Porque nós temos ele, o Boquinha. Essa... Essa jaquetinha, um pouquinho de frio. Provavelmente ele está a 10 passos da emissora. Ele está numa rua muito próxima. Por quê? Porque ele tem preguiça de andar muito. Ele só atravessou a rua. Ele atravessou a rua para ter um... Mostre onde está o nosso edifício. Mostre onde está o nosso edifício. Está em frente a Dirce, meu. Está lá. Olha onde ele está. Ele está aí no prédio mesmo. Está no prédio? No térreo. Com a roupinha do suco. Você está na Dirce? Você está na Dirce? Não! Como não? Não! Eu estou quase na Pamplona. Para de julgar. Está onde? Ah, ele está lá no árabe. Está quase na esquina da Pamplona. Sim, no árabe. É, um quarteirão. Não, não é? É, está longe. Hoje você se esforçou. Nossa, andou muito. Que esforço. Qual é a pauta hoje, Fufu? Qual é a pauta? A pauta hoje é por que você deixa tudo para fazer na última hora. O imposto de renda vem ser amanhã. E olha, eu estou em um restaurante aqui que o suco é cortesia. Então eu quero ver se é verdade. Eu vou entrar lá e vou pegar meu suco. Isso, pega uma jarra de suco. Pega a cortesia. Qual é o cão de guarda? Beleza, cão? Está bem. Deixa eu falar, você é um dos caras que deixa a coisa para a última hora, assim? Tipo, o imposto de renda vem ser amanhã. Você já fez o seu? Não. Então vem ser amanhã. Você vai pagar a multa. Por que você não fez? Puta, não tem nem explicação, velho. Se você se preocupar com a sua beleza, você tinha que se preocupar com a burocracia. É melhor você entregar, igual o professor falou, faltando informação, do que entregar atrasado. Você tem até amanhã para entregar. Não faça mais isso. Responsabilidade. Pode deixar. Como é que você quer cuidar da segurança de uma rua se você não consegue cuidar de uma burocracia da sua vida? Boa, Fufu. Nossa, velho, deu certo. Lição de moral. Você pode entrar no restaurante aí? Não, não entra não, pô. Tá bom, não vou não, viu? Não vou não. Putz. Não vou. Não, e o pessoal aqui, posso falar, o pessoal aqui é chique. É todo mundo que sabe quando almoça com a costela ereta, assim, ó. É aí que você vê que tem dinheiro. Eu vou falar com o gerente aqui. Traz um suco para mim. Comida aqui é maravilhosa, viu? Eu super me indico. A gente almoça aqui toda sexta. Tudo bom, gerente? Aqui é para funcionário só, né? Tudo bom com o senhor? Como é seu nome? Júnior. O senhor quer dar entendimento aí para ela? E prioridade aí, por gentileza? Que ela tem prioridade, né? Como é seu nome? Bruna. Bruna. A comida aqui é excelente, viu? Não, vem cá, eu quero falar com você. Eu vi lá, é verdade que hoje é dia de suco grátis? É. Eu queria pegar o meu, então. Já vou te dar. Não, eu quero. É suco do quê? Laranja ou melancia? Outra coisa. Vamos ali naquela coisa que eu queria te perguntar uma coisa. Você pode me passar o seu WhatsApp? Posso. É, porque aqui está falando para não deixar para comer amanhã o que você pode comer hoje, né? Ele pensou. Dá boa piada. Bem bolado. O que é isso aqui? E o tema? Você está bem engraçadinho, hein, Fuzil? O tema que é bom, né? Almoçou aí, belezinha? Muito bem. Deixa eu te falar, amanhã eu venço o imposto de renda. Você já entregou o seu? Já entreguei. Porque o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, né? É verdade, mas eu já entreguei o meu. Tem alguma coisa só para nós aqui, ó. O senhor é próximo lá. Vamos lá que a gente já acerta depois dela aqui. Já apagou? O senhor deixa alguma coisa para a última hora ou não? Às vezes, né? Como todo brasileiro. Como o quê, por exemplo? Ah, muitas coisas. Coisas de trabalho. Você deixa naquela enrolada para a sexta, 4h30, né? Às vezes, às vezes acontece, né? Você conhece o restaurante aqui? Se eu abordar alguma mesa, eu vou ser xingado, né? Talvez, viu, amigo? Você sai meio chique aí, né? Bastante. Oi, moça, você vem aqui então. Aproveita que você está filmando então. Não, porque quem... Não, eu sei, eu gosto disso. Como é seu nome? Nathalie. Nathalie, tudo bem? Você já fez seu imposto de renda? Não. Você está nervosa, moça? Você gosta? É muito engraçado. Esse quadro bomba. Perdão, minha senhora. Perdão, viu? Esse daí não é senhora, é senhorita, né? Desculpa. Me diz uma coisa, você já fez seu imposto de renda? Não, não fiz. Por que não? Vem ser amanhã, moça. É que o meu é rapidinho. Não, não é rapidinho. Esse negócio de rapidinho aí... Aí. Tá aí, ó. Mas você vai pagar a multa, você vai fazer então? Vou fazer hoje ou não. Quer mandar um beijo pra alguém? Não, obrigada. Não, não quer se tá nervosa, né, moça? O que que não pode fazer? Vamos na cozinha, vem a cozinha aqui. Oi, moça, vem cá, maravilhosa. É muito folgado. Não, o gerente... Entrão. O gerente... Entrão. Vem cá. Vem cá. Ó a cozinha maravilhosa aqui, os trabalhadores. E aí, cozinha? Vocês tão fugindo de mim, né? Deixa eu que falo. Eu queria meu suco. O meu é de laranja. Eu sou o suco. Ó que bonito aqui, ó. Ó, essa aqui ficou nervosa. Ó que bonito aqui, ó. A gente fica numa ansiedade aqui, né, senhoras? Se pronto, sai nossa carne, né? É, uma ansiedade. Não parece quando a gente tá no terreno que vai nascer nosso filho? Não parece, moça? É, tá nascendo a Giovana. Ela fica numa ansiedade. É bem passado o ponto da senhora. É o ponto aqui o dela, viu, meu coração? Ó, depois você pega ali que eu deixei pra senhora, tá? Meu coração. Ô, fuzil, ô, fuzil. Você tá impossível. O que é? O que que tá acontecendo com você hoje? Você tomou aquele... Canove. Canove, lá? É, só, só. Lá da Cracolândia. Nós já te recuperamos da Cracolândia, hein? Não, pode te falar. Eu queria... Oi, moça. Ei, deixa eu te falar. Eu ganhei o dente, né, Emílio? Ah, sim. Ganhou. É, ele vai no lugar... Ele entra na caverna. Isso. O link não caiu o sinal. Olha lá, caiu o sinal. Caiu. Mas foi bom cair assim, né? Foi, foi, foi. Caiu no auge. Termina no auge. Termina no auge, Fufu. Pega o suco. Pega o suco. Sucozinho. É, eu tô querendo, mano. Ele tá me enrolando aqui, ó. Cuidado com o degrau, senhora aí, ó. Dá o suco aí, meu patrão. Pô. Ei, deixa eu te falar com isso. Cadê meu suco? O suco é grátis hoje. Tá na placa lá. Eu não sou trouxa. Das 11h15 ao meio-dia. Das 11h15 ao meio-dia, no deic. Das 11h15 ao meio-dia, no deic. Tá na placa lá, mas suco grátis bem grande. Eu quero... Aí, de laranja. É de laranja isso aí? Laranja. Você é bonitão? Teu sorriso bonito. Qual é o seu nome? Jonathan. Hã? Jonathan. Jonathan. É menino! O Jonathan vai ser pai! Aê! Boa, Fufu. Muito bem, Fufu. Vai ser pai. Vai ser pai. Você tá me ouvindo ou não? Não tá, né? Eu tô te ouvindo. Ah, você tá me ouvindo. Você tá fingindo que não tá ouvindo, né? Vamos encerrar. Agradece o Júlio aí pela participação aí no programa. Você entrou aí e já fez a confusão. Obrigado, Júlio. Obrigado, viu? Aí está o nosso pouquinho de derrame diretamente das ruas de São Paulo tomando seu suco de laranja. Fuzil, o herói do Brasil.